Se estás triste e sem razão Isolado e descontente Corre, vem, para onde há E verás a tua gente Gente alegre e muito tenaz Valorosa quanto baste Vem, não olhes, para trás E acaba-se o desgaste O união é nosso E está no coração Ardense, rejuvila E canta esta canção O união é nosso E está no coração Ardense, rejuvila Ardense, rejuvila E canta esta canção Pensando com muito amor Depressão e alegria Homens lhe deram amor E as mulheres a magia Sentir do rumo da glória Tão paz e fraternidade Terás sempre a vitória Não te importas com a idade O união é nosso E está no coração E está no coração Ardense, rejuvila Paredes, rejuvila E canta esta canção O união é nosso Paredes, rejuvila O união é nosso E está no coração E está no coração Paredes, rejuvila E canta esta canção O união é nosso E está no coração Paredes, rejuvila E canta esta canção O união é nosso E está no coração Paredes, rejuvila E canta esta canção O união é nosso E está no coração Paredes, rejuvila Paredes, rejuvila E canta esta canção Paredes, rejuvila E canta esta canção Paredes, rejuvila Paredes, rejuvila